E a gente estava acostumado a acompanhar o Fluminense com o Diniz, e eu sei que o torcedor do Fluminense não... Primeira participação de Marcelo. Marcelo Iquias, do lado esquerdo. De novo Marcelo. O Costa recebe o cruzamento, não alcança a Kaon Elias, leva vantagem ao Rodrigo San. Marcelo, assistindo o Fluminense. O Fluminense precisa de dois gols para levar a partida para os pênaltis, Marcelo! Depois do chute, ele ficou ali dizendo... Alguma coisa ali, o Marcelo... Será que está sentindo alguma coisa? Acabou de entrar, não é? Justamente... Manutinha no banco para tentar furar essa marcação, e no momento do chute, deu para perceber que ele realmente... Pelo menos a princípio, vai tentar continuar. Marcelo, camisa número 12, para entrar o esquerdinho, e a camisa número 5 entre 3... Marcelo, depois da finalização, sentiu, e não reúne condições de prosseguir, né? Deu para perceber... Como eles vão esclar assim no início, quando entra num chute como foi do Marcelo, não tem como continuar. Então, é tudo... E aí E aí E aí E aí E aí E aí